Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sei que o meu cabelo tá parecendo uma tolceira de capim Mas é que eu fiz um procedimento com a maciante aí Ficou assim macio, parecendo um bicho de pelúcia Mas eu não vim falar sobre cabelo Hoje, jeito do céu, amanheci com a olheira Ó, apareceu na Grete Muito diferente Tá preto? Tô parecendo aquelas mulher que apanha do marido antes de levantar Que você sabe que a mulher rica quando ela apanha do marido É 50 tons de cinza A mulher pobre quando ela apanha do marido É Maria da Peia E daí eu fiquei nervoso porque eu não tinha dinheiro pra ir num dermatologista Pobre E fui caçar na internet uma receita pra tirar essa olheira Pra tirar esse pretume daqui E não é que eu achei, gente do céu Uma youtuber famosa Só essa postada dela tinha mais de um milhão de visualizações Eu falei, meu Deus, eu tenho que arrancar essa olheira do meu zóio também? Coisa que a gente tem na casa, fubá Isso que fica zóio de Hollywood Então eu vim com vocês hoje aqui testar Pra ver se sai mesmo essa olheira preta do zóio da gente Que às vezes a gente amanhece Vou testar num zóio só Que é pra nós comparar um zóio com o outro depois Se der certo, fubá do céu Nunca mais vou ter olheira na minha vida Nem vocês Gente, pelo amor de Deus, se inscreva É muito importante que vocês se inscrevam Eu adoro que vocês se inscrevam E quem já tá inscrito, deu seu joinha E vamos arrancar essa olheira agora Bom, pra receita de hoje é coisa simples Ainda vão precisar de um pouco de arroz Pode ser qualquer arroz Eu tô usando essa marca porque era o mais barato que tinha lá no mercado Tá aqui preso com a presilha de pobre Que pobre que se preza e prende o saco de as coisas com o pregador de roupa Daí eu vou colocar um pouquinho de arroz aqui E ai que medo de cair tudo Vocês tão torcendo pra cair, né mãe? Não vai não, Deus o livre, gente Não vê se catar arroz depois Se cair eu juro que eu varria, lavava e comia Eu não ia perder arroz não Ah, coloquei um pouquinho de arroz aqui E taco o pregador de volta de novo pra ir pro armário Essa receita pode ser feita por você, dona de casa Ou que você vai cozinhar Você já vai fazendo a comida pro seu marido Ou você, marido que cozinha, já vai fazendo a comida pra sua mulher E já vai arrancando a olheira dos olhos também Vai fazer uma coisa junto com a outra E agora a fubageta vai colocar um pouquinho de água É a mesma coisa que você faz pro seu arroz Sabe ao que você vai lavar seu arroz? A diferença é que agora vão deixar esse arroz descansar Porque nessa vida é assim O arroz tem direito a descansar você, não Você tem a casa pra você arrumar ainda Então eu vou deixar ele descansar aqui por uns 40 minutos Daqui a pouco nós voltamos Pronto, gente Já descansou bastante nosso arroz Não é possível um arroz descansar mais que nós nessa vida, né? Dá pra você entender que a água tá esbranquiçada, gente? Eu acho que dá, né? Agora eu vou pegar a peneira e vamos coar esse arroz Vou colocar aqui, gente Ó, olha só Tá vendo que a água tá esbranquiçada, né? Tá parecendo quando acaba a água Daí essa bespe sorta aquela água com cloro na casa da Gê Ó, tá coado aqui, ó Vou chacudendo aqui que não tá barato o arroz Pronto, o arroz vai pra panela Que eu não vou perder esse arroz por nada Só que é esse cardo do arroz aqui Que nós vamos usar pra tirar a olheira do nosso olho Será que funciona mesmo, gente do céu? Coloquei de volta aqui pra vocês poderem ver o lixo Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um papel higiênico Agora eu não sei se funciona Porque eu percebi que no vídeo da mulher Era um papel higiênico bem maciozinho E aqui em casa, daqueles mais baratos Que é aquele papel higiênico que quando você usa Que ele limpa, costa, lixa e dá brilho Mas vamos usar esse aqui Cada um usa o papel higiênico que tem Se você usa jornal ou sabugo Não pode, gente Tem que ser papel higiênico mesmo Peça pro vizinho lá Então como que ela fazia? Ela rasgou um monte de pedacinho assim, ó Esse papel higiênico de pobre Basta fazer assim na mão que ele já rasga, né? Daí ela pegava o cardo do arroz Eu peguei esse pincel de maquiagem aqui Porque lá no dela ela fazia com o pincel E eu não posso fazer diferente Porque depois vocês vão falar que eu tô mudando a receita E esse tá certinho, gente Eu não mudei nada Só mudou a marca do arroz e a marca do papel Ó, ela fazia assim na água E batia assim no zóio, ó No zóio não, no... Debaixo do zóio Não vai pôr no zóio que vai arder Depois que ela fazia assim Ela colocava o papel higiênico no zóio Chegava um pouco do cardo do arroz E fazia assim, ó Gente do céu, tá grudando tudo Eu falo, ó Papel higiênico de pobre Ele faz na água Mas vamos com paciência que vai dar certo Colocar mais um Lembrando que daí tô fazendo só em um Pra nós poder comparar um zóio com o outro depois E o medo que eu tô de ficar com um zóio preto Outro não Mais um pouquinho do cardo do arroz Gente, isso aqui é cardo demais Dá pra clarear o zóio da família inteira Vou pôr aqui Se chega um vendedor agora aqui em casa Vou cair bem aqui no cantinho Que esse cantinho pra pretear não tem igual Eu tenho que guardar essa água aqui, gente Porque se clarear esse zóio Tem que fazer no outro ainda Meu Deus do céu Como que eu vou sair com um zóio de cada cor na rua Parecendo aqueles cachorros Aí passar aqui na fonte também Que vai dar uma clareada na fonte Porque nunca se sabe, né Dá um pedacinho aqui no cantinho pra finalizar Pronto, gente Tá grosso de papel higiênico já, meus olhos Tá parecendo o fundo de lixinho de banheiro de rodoviária Que fica tudo grudado aqui Esse papel higiênico assim Que ninguém arranca, né Agora eu vou esperar secar Ela disse que demora mais ou menos uns 30 minutos pra secar Daí que a gente vem e arranca aqui Pra gente ver o olhinho branco da cor do céu Porque o céu é azul, né Branco da cor da nuvem Deixa eu passar um pouquinho aqui Que é pra dar uma retocada E já venho aqui, fubá Só espere um pouco Pronto, gente Já deu uma hora e não secou esse negócio na minha cara ainda Eu cuspei ali no chão, secou o guspo E não secou esse negócio na minha cara Ah, então eu vou arrancar do jeito que tiver Porque até que hora que eu vou ficar com esse negócio aqui, gente do céu Vamos arrancar junto aqui, fubá Vamos saber se o negócio funciona ou não funciona Espere aí Trazer vocês mais pra perto aqui Porque é pra vocês ver o negócio Vamos arrancar Ah, esse negócio de arrancar é gostoso, né Gostei de fazer esses vídeos e arrancar Aí será que vai sair minha olheira, gente do céu Se sair vai eu ter que fazer no outro Ai, que gostoso Esse não dói igual o negócio de cravinho Vocês não viram meu vídeo de cravinho? Eu quase morri de dor Mas arrancou o cravinho Vamos ver se esse aqui funciona Vamos parar de enrolação Vamos ver Vamos saber a diferença Funcionou, gente? Ai, gente, parece que não funcionou O que vocês acham? Ai, não funcionou não, gente do céu Parece que até esse tá mais preto que o outro Na verdade, aconteceu, gente do céu Saiu a bolsinha do meu olho Mas a olheira preta mesmo, ó Tá da mesma cor Aqui no vídeo até parece que deu uma melhoradinha Mas eu vou ali no espelho e tá igual Deve ser por causa da luz, gente do céu Ai, não gaste produto Apesar que nós íamos jogar fora aquela água do arroz mesmo, né Fubar mais um que não deu certo Mas o importante é que a gente fez e tentou E na hora que eu achar outra receita de arrancar o preto do zóio Eu venho aqui e faço pra vocês Aqui embaixo tem playlist cheio de vídeo assim, gente Clique em uma das playlists Faça uma maratona Senta com uma pipoca Que eu assisti Pelo amor de Deus, gente do céu Ache gente pra se inscrever Pega o celular de seus amigos Vai lá, se inscreve Pega lá do parente Pega da mãe Pega do pai Acha alguém Traga aqui pro canal Pra não aumentar o tanto de gente, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos Assistam desses dois Que vocês vão adorar Eu tenho certeza que um vocês vão gostar Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo